Ai, ai. Ah, gente, eu tô torcendo tanto pra que chegue 20 de janeiro e a pessoa não queira sair de lá, se vocês soubessem como eu tô torcendo. Porque eu acho que ainda vai terminar na cadeia. Se não for pro fraude fiscal, vai ser por conspiração. Mas eu queria ver mesmo assim, tipo despejo, sabe? Despejo? Com o pé no traseiro? Um. A equipe do governo de Donald Trump se recusa a assinar uma carta permitindo que a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden inicie formalmente o trabalho nessa semana. É mais um sinal de que o presidente não reconhece a vitória de Biden e pretende dificultar essa transferência de poder. Fontes ouvidas pelo jornal The Washington Post afirmam que o governo não tem planos imediatos pra assinar esse documento. Seria a primeira vez na história que isso aconteceria, Reinaldo. Assim como pode ser a primeira vez na história que um candidato derrotado não discurse admitindo esse revés. Líderes republicanos e até familiares de Trump estariam tentando convencê-lo a admitir essa derrota, mas até agora não conseguiram nessa lista. Tá o genro dele, Jared Kushner, que é um dos principais conselheiros. Cretino, egocêntrico, mimado, obcecado pelo poder, o dono da bola, aí tiraram o brinquedinho dele. E aí ele não quer sair. Não quero, não quero. Incentivando uma súcia na internet, que é uma coisa asquerosa. E o pior, aqui no Brasil tem gente fazendo a mesma coisa. Meu Deus, é inacreditável. Ah, a conta tá bom. Também, né, é o seguinte. Nenhum estado concluiu a conta. Nenhum. Vai. Como se sabe, Reinaldo, o mundo inteiro, o establishment americano, já considera o democrata Joe Biden presidente eleito dos Estados Unidos. Será o 46º a comandar o país. Segundo a contabilidade realizada pela imprensa e por órgãos independentes, já que eles não têm, os Estados Unidos não têm um órgão como o TSE, que a gente tem aqui no Brasil. Biden conta agora com 279 delegados contra 214 de Donald Trump. Lembrando sempre que são necessários 270 de um total de 538 para alguém se tornar presidente lá. E, incrivelmente, como você disse, Reinaldo, a contagem de votos não foi concluída em nenhum dos 50 estados. Eles têm até dezembro para terminar a apuração. De acordo com o calendário eleitoral americano de 2020, o Congresso vai declarar oficialmente os resultados eleitorais somente em 6 de janeiro. Posse, como você disse também, marcada para o dia 20. Até lá, muita água pode correr. Ou melhor, vai ter muita marola, né, Reinaldo? Marola para nada. O presidente Donald Trump decidiu judicializar a disputa pedindo recontagem de votos em estados-chave, como Georgia e Wisconsin e Michigan. Trump está pedindo aos apoiadores também, Reinaldo, doações para que possa manter os questionamentos na justiça. Ele organiza ainda um comício para contestar as eleições. E uma curiosidade, Trump passou o fim de semana jogando golfe, inclusive na hora do anúncio da vitória de Joe Biden. Um vagabundo, mechuruca. Olha aqui, eu acho que ele está costeando o crime de conspiração. Porque ele está botando todo o sistema em dúvida, né? Agora, insisto, é inaceitável, inaceitável que o país que tem Microsoft e Apple, entre outras coisas, que tem o Vale do Silício, tem esse sistema de votação. Você que está me ouvindo, pega ali naquele chifrinho leste dos Estados Unidos, que tem, ali tem 12, 13 estados, tudo amontoado ali, tudo democrata. Por isso que os democratas venceram 25 estados, boa parte, 12 deles estão ali, ninguém nem consegue ver. Tem um estadozinho chamado Rhode Island, que é o menor estado em área dos Estados Unidos. Mal você consegue encontrar no mapa. Não conseguiram terminar a votação ali. No Alasca, que não vai ter 250 mil votos, contaram até agora 61%. Todo aquele meião vermelho dos Estados Unidos tem 2 milhões de eleitores, 1 milhão e meio. Não terminaram ainda. É uma piada. E predispõe a esse tipo de coisa. E o Senado? Tem o Senado? Não sei não, hein? O Senado, vamos lá. A Câmara dos Representantes terá a maioria democrata nos Estados Unidos. Ainda não há, no entanto, uma definição sobre o Senado, sobre o qual você perguntou. Os republicanos têm até agora 50 cadeiras. Os democratas têm 48 e duas ainda estão em aberto. São duas vagas, as duas do estado da Geórgia, onde vai ter segundo turno, marcado para o dia 5 de janeiro do ano que vem. Só no ano que vem eles vão saber. Como a gente já explicou, caso os democratas conquistem essas duas cadeiras, dá para considerar que o partido ganhou o Senado também. Apesar dos 50 a 50, o voto de Minerva, o desempate, é sempre dado pelo presidente da casa, que é sempre o vice-presidente, no caso, a vice-eleita Kamala Harris. É, só para deixar claro aí, o Bob colocou quase 50 para os republicanos, porque vocês vão encontrar 48, mas vai ser 50, porque uma cadeira é do Alasca e não tem a menor chance de o republicano perder no Alasca, e a outra é da Carolina do Norte, idem. Então, 50. Os republicanos já têm 50. Hoje eles têm 53. Daram uma diminuidinha, né? Será fácil eleger os dois senadores da Geórgia no segundo turno? Não muito, né? Agora vamos ver, com o presidente eleito ali, dando uma ajudazinha, quem sabe. Líderes do mundo parabenizaram, mas eu não parabenizo não. Esse é eu, o Bob Furue, eu sou macho. Eu estou aqui, sentado aqui no palácio aqui do Alvorada aqui, com o meu raido, né? Tua Ema. A Ema. Tem Raider ainda? Tem, tem. Tá, então tá. Quer dizer, falou, mas tem. Vai. Os líderes são vários, eu não vou nem dar a lista aqui, vamos direto para o Bolsonaro então, Reinaldo. Nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o Ministério das Relações Exteriores se manifestaram sobre vitória de Joe Biden. Nadinha, silêncio absoluto. Com isso, o Brasil se uniu a um seleto grupo de países que não parabenizaram o democrata, dois dias depois do resultado. Nessa lista estão, além do Brasil, China, México, Rússia, Turquia e Coreia do Norte. Até mesmo aliados ideológicos de Donald Trump já se manifestaram, como os líderes da Eslovênia, da Hungria, da Índia, das Filipinas, da Polônia e da Arábia Saudita. É, o Boris Johnson, por exemplo, que também era um aliado e tal, mas ninguém é doido, né? Agora não. O Bolsonaro tá aí, né? Aí, ó, vale o bene, o Mourão, o nosso homem de centro, segundo o Mourão, Mourão, esse líder do centro, tentou explicar. Tentou. Ele deu uma entrevista exclusiva aqui para a Band News FM hoje, tentou explicar esse silêncio do presidente. Segundo ele, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estaria esperando a hora certa. Quando que é a hora certa? Para se manifestar, disse Mourão. Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse embrólio aí de discussão, se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. Eu acho que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. Isso, ainda na hora certa, como são os líderes da China, ok, porque China é um negócio lá com os Estados Unidos, não vai ser relação boa nem com o Biden, é tenso e tal. Mas México, Rússia, Turquia, Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, por exemplo, o anão tarado, né? O anão tarado Kim Jong-un, ele é amigão do Trump, ele está chateadíssimo, né? Está chateado. Está chateado que o amigão dele não foi releito. Agora, quem está realmente preparado para a nova tarefa, este sim, é Ernesto Araújo. Este homem, este pensador, este autor daquele artigo que diz que nós temos de nos ajoelhar na igreja do Deus e Donald Trump, que é o Deus do Ocidente. Será que é de graça o Deus e Donald Trump? Não, né? Não deve ser, não. Apesar de todas as pesquisas, de todas as análises sobre as eleições americanas, parece que o Itamaraty não fez a lição de casa. Segundo o informe do Jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu informações neste fim de semana, só neste fim de semana, a diferentes áreas da pasta para avaliar os impactos de uma administração Biden na política externa brasileira. Diplomatas foram instruídos ontem a enviar relatórios ao gabinete do ministro, detalhando como um governo Biden influenciaria seus respectivos campos de trabalho. Diplomatas ouvidos pela Folha consideraram essa requisição de informações um tanto quanto tardia. É uma piada. É uma piada. Olha aqui. E o Biden já está, enfim, vejam lá, já está tomando providências, pensando os primeiros atos de governo, vai centrar fogo inicialmente na questão da vacina, tentar vacinar o máximo possível, garantindo vacinação de graça, essa coisa toda, porque o coronavírus foi um tema importante da campanha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma síntese aqui que diz respeito ao governo brasileiro, que é muito importante. Atenção. O Brasil já está numa encalacrada importante. Não tenho dúvida de que o Joe Biden vai usar o Brasil como exemplo negativo na área ambiental. E o risco é grande de várias maneiras. Sabe aquele meião vermelho onde os republicanos ganharam? Ali estão os agricultores dos Estados Unidos. Ali estão aqueles que competem com o agronegócio brasileiro. que costumam votar nos republicanos. Os democratas, sempre que eles conseguem ganhar algum Estado ali daquele meio, tem uma importância... é importante. Quando dá, é importante. Então, não só o Biden tem a agenda ambiental, como a agenda ambiental interessa também politicamente para ele internamente. ele também faz um H com seus agricultores. Então, o Brasil entrou na mira. De verdade. E vejam que o Bolsonaro não está fazendo nada para melhorar isso. E se pensa que o Biden vai ficar dando piscadelas, não, o Brasil vai ser. A questão ambiental, o Brasil virou alvo. O Brasil virou alvo. E para quem? E para os psicopatas que acham Ah, a China vai dominar o Brasil. Isso torna o Brasil ainda mais dependente da China. Que não se fará de rogada. Então, espero que o empresariado brasileiro, que ainda fala com o Bolsonaro, consiga incutir um certo juízo aí. e de imediato, ou daqui a pouco, tem que demitir Ernesto Araújo, tem que demitir o Ricardo Salles, um das relações exteriores ou do meio ambiente, nomear outras pessoas, arrume lugar, já disse, de carregador de mala para esses dois, e eles o farão, sem nenhum problema, para que se possa abrir uma interlocução de alto nível. E aí